Fala com a gente, Gal. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. Inacreditável. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar mais uma treta que aconteceu, só que dessa vez foi com o Monsta X. Parece outra piada, né? Tipo assim, nossos vídeos são sempre tão alegres, tão felizes, tão tipo, astral, bom astral. E provavelmente vocês não sabem disso, porque a gente ganhou muito inscrito nessa última semana. A gente quer agradecer vocês, foram muita gente mesmo. Mas assim, vocês não devem saber como é que é o nosso canal. Vocês devem conhecer a gente pelo canal das tretas. E se você for olhar, tipo, a gente tem agora 5, 6 de tretas recentes, versus 40 vídeos de alegria, sabe? Exato. Que não dão tanto ibope, mas é a cara do nosso canal. É, porque é isso que a gente quer falar. É isso. Coisas felizes, alegres, pra deixar vocês felizes. Mas a Coreia tá ajudando, né? Não, a Coreia não tá deixando. E dessa vez foi uma treta com o Monsta X. Então, as K-fans, né? As K-mong-bebês subiram uma hashtag que dizia Starship, por favor, se expliquem. Starship, please explain. Em coreano, né? A gente tá fazendo uma livre tradução aqui. Por causa de um vídeo que surgiu na internet, por causa de uma V-live que os meninos do Monsta X estavam fazendo. O foco tava até no I am, né? Não era o Min Hyuk, mas os meninos estavam de fundo. E é possível ouvir um staff falando com o Min Hyuk assim... Comic-peão. Toro-jô. 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 Cara, quem que essa demônia acha que é pra falar assim com o nosso bebê? Tipo, de graça. Como é que você tem audácio? Eu tô falando sério agora, falando bem mulheres ricas, white people problems. Mas eu sou empregada de alguém. Eu trabalho pra alguém, sabe? Como é que você tem coragem de falar assim com o seu patrão? Literalmente, quem paga as suas contas. E outra coisa, como que a Starship não tá fazendo um background check melhor desses status que ele tá colocando em volta do ganha-pão delas? Porque me fala outro artista que a Starship tem em nível Monsta X. Ele é o único. Ele carrega vocês nas costas, entendeu? Então, assim, isso pra mim é uma coisa de uma indignação. É que a gente tá cansado de saber que no K-pop isso acontece direto. E a gente tem um bilhão de casos. Inclusive, nós tivemos um caso do Jungkook do BTS, quando ele era menor de idade. Muito interessante isso, muito ótimo. Que ele tava discutindo com o manager e um homem, ele ameaçou bater no Jungkook. Bater num menino menor de idade. Depois que as K-arvins fizeram um rebuliço, um dedo no cu, ele tá ali na internet, ele foi demitido. Mas, assim, por que ele foi contratado in the first place? É minha indagação. Eu não quero que as empresas apaguem os fogos. Eu quero que não tenham fogos pra comer de conversa. Exato. Quando a gente vê também a história dos Minos 70, na verdade, se a gente for falar todas as polêmicas que os Minos 70 já enfrentaram, a gente vai ter que fazer um vídeo só pra eles, porque eles são muitos. E a Pledis é um lixo. A gente já fez um vídeo sobre nuxo e todo mundo sabe que a Pledis é pra mim uma das piores empresas, gente. Sim, é um lixo. A Pledis é ruim. A Pledis é ruim de serviço. De serviço, eu não sei explicar, velho. É um outro tipo de ser ruim, de ser incompetente, sabe? Tem um vídeo do Onu, na época, que ele ainda era trainee ou treinando pra uma música. E você sabe que lá na Coreia tem os dialetos, que são os sotaques regionais. E todos os dialetos são obrigados a... A maioria deles não é de Seu, mas eles são obrigados a cantar com o sotaque de Seu, que é como se fosse o sotaque chique da Coreia. Então toda vez que o seu sotaque regional escapa um pouco ali na hora das falas, você é repreendido de alguma forma. Até aí tudo bem, você pode falar, olha, cuidado, maneiro o sotaque, talvez as pessoas não vão querer consumir o que é de sotaque, mas assim, eles ameaçaram o Onu de... Não sei se foi pra bater, mas dá a entender, sabe? Falou assim, eu já te falei o que você tem que fazer. Vai na minha sala depois. Vai na minha sala depois, assim, lá com a sua mãe falando, depois a gente conversa? Exatamente. Eu acho assim, se eles têm coragem de colocar isso num vídeo que vai a público, o que eles não fazem as quatro paredes? Tem vídeo também dos meninos do Seventeen, tipo, quando eles são repreendidos porque eles erram na dança, pagando penitência no chão com abdominais, com push-ups. E o mais louco que isso não é de hoje. Lá na época do Jay Park, que a gente vai fazer vídeo sobre o Jay Park, inclusive, esperem esse vídeo, ele já falou que ele sofreu muitas coisas na mão da JYP. E numa entrevista, ele falou o seguinte. Na cultura em si, quando você canta certa letra errada, ou você faz um certo movimento de dança errado, eles literalmente batem em você. Isso é meio que a maneira coreana de fazer as coisas, sabe? Não é assim agora, está muito melhor. Mas naquela época, eles te xingavam. Eles não faziam isso comigo, porque eu era muito bom em dançar. Mas eu vi esse cara perto de mim. Quando ele começava alguma coisa errada, sabia que logo seria punido. Então, cara, quando a gente pega esses escândalos das antiguidades, assim, né? Dos meninos daqui, dos meninos da primeira geração, da segunda geração, todo mundo já passou por isso, por esses abusos. Porque existem diferentes abusos. Isso também é assédio. Pode não ser um assédio sexual, mas é um assédio físico, é um assédio moral, sabe? É um abuso contra a sua integridade. É aviltar a integridade de alguém, gente. Tipo, mano, quando eu falo isso, tipo, os meninos que são idols e as meninas que são idols, elas já passam por tanta coisa. Já é, tipo, você sai, principalmente às vezes as pessoas que são estrangeiros, né? Sair do seu país, aprender uma segunda língua, sair da sua cidade, largar tudo que você conhece, identidade, família, amigos, pessoas que te querem bem, em prol de um sonho pra você, tipo, dar pras pessoas que te criaram uma vida melhor. Sem você, às vezes, ficar anos ali colocando o seu corpo em cima de exaustão, de coisas inimagináveis. Todos os meninos que a gente vê que são idols, gente, são pessoas, assim, de até no máximo 27, 28 anos. Todos já tiveram lesões graves, coisa que nem atleta já teve, sabe? Uma coisa muito séria, os meninos do Dream, tipo, o Jamie ficou um ano sem promover, porque ele teve escolhoso, o menino tem 18 anos. O tanto que ele sofre, não basta só a gente apoiar, comprando CD, levantando hashtag, isso tudo é muito importante pra apagar os fogos, eu digo assim, as polêmicas momentâneas. Mas a gente tem que ir muito além. Muito além disso, gente, o amor, olha... Se o idol for gay, aceite ele. Se ele tiver namorado, aceite ele. Se ele tiver no seu país, não vá atrás do hotel dele. Não, não vai no aeroporto, deixa o menino viver a vida dele, porque além de idol, eles são pessoas que merecem respeito e privacidade, e ter uma integridade física e moral, sabe? A gente tem que olhar o micro e a gente tem que olhar o macro. O micro é esse problema de agora, tipo, o Miyuki sendo maltratado pela staff. Mas o macro é, tipo, a gente respeitar a mais... Isso não, de amor, que a gente fala em todos os vídeos que a gente tem. A gente tem que ser maior que tudo isso, gente. A gente tem que levar um cenário de amor pra eles, porque o que eles passam... Porque eu acho que a empresa só faz isso, porque eu acho que subconscientemente eles acham que eles têm o apoio das fãs, não em sua grande maioria, mas em grande parte, uma parte, uma parcela infelizmente grande das fãs de K-pop, são um pouco tóxicas. A empresa acha que eles têm o apoio das fãs pra fazer esse tipo de coisa. Como se eles tivessem, tipo, o respaldo da gente, e eles têm que saber que eles não têm. Não têm. Sério, isso é uma coisa séria. Eu fico tão desgostosa falando desses vídeos. Mas é necessário. Aquele modo necessário, a gente tem que confrontar os problemas que existem nas indústrias que a gente faz parte, dos círculos que a gente convive, pra gente, tipo, ser diferente daqui pra frente, ser parte da mudança, sabe? Não seja parte do problema. Não seja parte do problema. Não compartilhe mensagem de hate contra aquele... Mesmo se você não gosta, mesmo que ele tenha te dado motivos, sabe? Porque isso representa mais pras pessoas que vão abusar de pessoas inocentes do que o hate mesmo chegar naquela pessoa, às vezes, que até fez como merecer, sabe? Gente, hate, hate pra ninguém. Ninguém, ninguém, a pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, você não pode... Combater, sim. Porque você não combate o ódio com o ódio, porque se você combater o ódio com o ódio, você tá sendo igual a outra pessoa. Exatamente, porque você não tá chovendo naquelas pessoas ruins, você tá respingando as que são boas. Exatamente. Infelizmente é isso, gente. Colomenta aqui embaixo o que você acha, irmão, bebê, a gente tá junto, a gente é muito, nós vamos ver uns meninos daqui a 10 dias. Daqui a 10 dias mostrar que você tá vindo aqui. Gente, vamos dar muito amor pra esses meninos, vamos fazer eles chorar de emoção de novo, e é isso aí, gente. É isso. Um beijo, anjão, e esperem vídeos melhores daqui pra frente. Pelo amor de Deus, eu vou morar, gente. Coréia, deixa a gente seguir nosso cronograma de férias. Tchau.